Olá, tá no ar a segunda edição do Metal TV Notícias com os principais fatos do dia da categoria metalúrgica da Grande Curitiba. E a Assembleia na Renault, marcada para esta quarta, foi transferida para amanhã, dia 13, por causa das chuvas. E o encaminhamento é importantíssimo, até porque essa votação pode mudar os rumos do acordo de PLR de quatro anos. Isso porque a empresa alterou as estratégias e a cadência da linha de produção, o que interfere diretamente no benefício dos trabalhadores. Portanto, amanhã, os metalúrgicos da montadora vão escolher se aceitam essa imposição da empresa ou se vão para o caminho da luta, reivindicando ajustes para não ter prejuízo. A ação da Força Sindical, que exige a correção monetária do FGTS, seria julgada amanhã, 13 de maio. Mas foi retirada da pauta no STF. Portanto, você tem mais tempo de aderir à ação com essa decisão. Tem mais tempo para aderir, para separar os documentos e aderir a essa ação da Força Sindical. E você, trabalhador, sócio e não sócio do sindicato, pode aderir pelo SMC. Todas as informações, documentação necessária, as taxas de adesão, você encontra no 3219-6450, no cimec.com.br ou também no cimec.com.br. E nesta quarta, a Adient, fornecedora de autopeças, comunicou ao sindicato que a Volkswagen está exigindo dela uma redução de custo em 40%. É um detalhe aí que pode fazer a empresa abandonar o parque no Ciral de Curitiba, em São José dos Pinhais. E com isso, ocorreria aí a demissão de 120 trabalhadores. Caso isso ocorra, a empresa precisa encerrar as atividades com a Volks em seis meses. É, e o Cipeiro demitido pela Bosch, sem conversa nenhuma com o sindicato, pode colocar em risco uma relação construída nos últimos seis anos, onde o SMC buscou sempre o caminho do entendimento e do diálogo e que resultou em acordos que possibilitasse a empresa ganhar mercado, buscar novos mercados, tanto mercados nacionais quanto internacionais. Infelizmente, é uma atitude que pode colocar em risco uma relação que vinha sendo construída há alguns anos. E nos últimos 60 dias, o sindicato verificou o aumento de ações antissindicais em empresas de pequeno e médio porte. Portanto, a entidade vai acionar o Ministério Público do Trabalho para que sejam tomadas as devidas providências. As ações antissindicais prejudicam a organização dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e salário, principalmente em tempos de pandemia. O assunto agora é negociações. O sindicato está negociando com várias empresas do setor, tanto os acordos coletivos de trabalho quanto a aplicação do reajuste da convenção coletiva. Só para ter uma ideia, por exemplo, na região de Araucária e Fazenda Rio Grande, são seis empresas já em negociação com o sindicato. Isso sem contar as outras regiões que, no decorrer da semana, nós vamos informando detalhadamente cada região. Então é isso aí, sindicato a todo vapor nas negociações tanto do acordo coletivo de trabalho quanto da convenção coletiva. E fique ligado, em breve, o novo portal do Sócio SMC. Todos os benefícios e serviços na palma da sua mão, isso mesmo. E também, em breve, disponível nas principais empresas, nos quadros de avisos com os QR Codes, para facilitar o acesso do sócio aos serviços do sindicato. E também do não sócio, que vai poder sindicalizar com acesso bem fácil aí nesse portal, ok? Então tá aí, mais uma ferramenta que o sindicato, uma ferramenta online que o sindicato disponibiliza, importante, principalmente agora em tempos de pandemia. E essas foram as principais notícias da Base Metalúrgica da Grande Curitiba, desta quarta-feira, dia 12 de maio. Até a próxima, com mais Metal TV Notícias. E aí